Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você sofre de depressão ou se tem alguém próximo sofrendo desta doença, saiba que o acompanhamento médico é essencial, mas você poderá pedir a proteção dos orixás e arcanjos da guarda através de uma oração poderosa. Hoje, iremos mostrar a você uma oração poderosa que te pode ajudar a ultrapassar este momento ruim e te dar forças para lutar e sair dessa escuridão que é a depressão. Oração poderosa contra a depressão Querido Pai Ogum, às vezes me sinto tão deprimido que não consigo nem orar. Por favor, liberte-me deste cativeiro. Meu Pai, agradeço-lhe pelo poder de sua libertação, no poderoso nome de Ogum, eu expulso o mal de mim, um espírito de depressão, ódio, medo, autopiedade, opressão, culpa, falta de perdão e quaisquer outras forças negativas contra mim. Eu os amarro e os expulso em nome de Ogum. Querido Pai, quebre todas as correntes que me prendem. Pai, peço-te que voltes comigo até que esta depressão me atinja e me liberte da raiz do mal que ur todas as minhas memórias dolorosas. Encha-me com seu amor, sua paz e sua alegria. Peço-te que restaure em mim a alegria da minha salvação. Querido Pai Ogum, deixe a alegria fluir como um rio das profundezas da minha vida. Pai Ogum, eu te amo e te louvo. Lembra-me de todas as coisas pelas quais posso agradecer. Senhor, ajude-me a alcançá-lo e tocá-lo, mantenha meus olhos em você, não no problema. Pai, eu te agradeço por me guiar até a saída do vale. Eu te imploro em nome de Ogum. Inscreva-se no canal e compartilhe no final deixe seu like. Obrigado. 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 Tchau, tchau.